Vem por Deus, mulher querida, vem ouvir a voz sentida Deste pobre trovador, que vive perambulando A sua porta cantando, implorando o teu amor Vem por Deus, mulher ingrata, teu desprezo é quem me mata Vem lenir minha aflição, vivo sem amor, sem norte Eu que nunca tive sorte, ó, de mim tem compaixão Vem, oh, vem por Deus, eu te peço Vem dar-me a boca um instante, um beijo só é bastante Vem, dói tanto a dor da saudade E eu vivo triste sozinho Por não ter mais um carinho Vem, oh, vem por Deus, eu te peço Vem, oh, vem por Deus, eu te peço Vem, oh, vem por Deus, eu te peço E sozinho Por não ter mais um carinho Por não ter mais um carinho Por não ter mais um carinho Por não ter mais um carinho